Vou agir, vou agir, vou agir Traba, chama, lava, calabara, se ar Pobre, então profetiza Ezequiel Profetiza Ezequiel Profetiza Ezequiel Então tudo profeta, vamos lá Profetiza Ezequiel Enquanto tudo profetiza eu vou agindo aqui no céu Mas profetiza Ezequiel Enquanto tudo profetiza eu vou agindo aqui no céu Mas profetiza Ezequiel Profetiza Ezequiel Enquanto tudo profetiza eu vou agindo aqui no céu Mas profetiza Ezequiel Profetiza Ezequiel Enquanto tudo profetiza eu vou agindo aqui no céu Ezequiel Será que pode reviver o vale de ossos secos que eu mostro pra você Ezequiel Ezequiel E o vale de ossos secos que eu mostro pra você Então profetiza Ezequiel Então profetiza Ezequiel Profetiza Ezequiel Profetiza Ezequiel Enquanto tudo profetiza eu vou agindo aqui no céu Eu vou agindo aqui no céu Quando esseara é meu avó Eu vou agir所 ou eu isto Feste Então profetiza Ezequiel E... Então profeta Ezequiel Healthiza Ezequiel Enquanto tudo profetiza eu vou agindo aqui no céu A terra pra soltar Sobre esse vale Começa a passar E aquilo que tá morto Começa a ressuscitar Vem tá vendo O vento do Espírito Vem dos quatro cantos Dessa terra a soltar Sobre esse vale Começa a passar E aquilo que tá morto Começa a ressuscitar Então profetiza Pará, bíblia, bíblia, bíblia Bíblia, 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 bíblia Então profetiza Ezequiel Profetiza Ezequiel Profetiza Ezequiel Enquanto tu profetiza Eu vou agindo Eu vou agindo Eu vou agindo Eu vou, eu vou agindo Eu vou Eu tô agindo aí Eu tô agindo aí Eu tô agindo aí Olha, libera uma palavra Que eu vou agir Vou agir Vou agir Vou agir Então profetiza Ezequiel Profetiza Ezequiel Profetiza Ezequiel Profetiza Ezequiel Enquanto tu profetiza Vamos lá Profetiza Ezequiel Olha vocês Profetiza Ezequiel Da tua casa Profetiza Enquanto tu profetiza Eu vou agindo aqui no céu Mas profetiza Ezequiel Profetiza 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 Ó Profetiza que esse marido vai se converter Profetiza que essa porta vai se abrir Profetiza que Deus vai te levantar Quando você profetizar Milagre acontecerá Milagre acontecerá Vai profetizando que Deus vai trabalhando Vai profetizando que o milagre tá chegando Profetiza Ezequiel Profetiza Ezequiel Profetiza Ezequiel Profetiza Ezequiel Enquanto tu profetiza Eu vou agindo Então profetiza Ezequiel Meu Deus Então profetiza Ezequiel Profetiza Rampachai Aqui do céu A ele a glória A ele a honra A ele a glória A ele a glória